Opa, mano! Estamos aqui com mais um vídeo pessoal e novamente, família, cá estamos aqui com o Build, com a galera aqui, com o Jazz, com o Dudu e... E hoje não tem papagaio aqui, mas tá beleza. Os barulhos dos papagaio... Isso é bom! É, os barulhos... É bem alto. Mas, galera, nós temos um desafio hoje aqui no vídeo muito legal, que quem grava esse desafio, na verdade, no canal dele é meu querido amigo Jazz Gu. E, Jazz, explica pra gente qual que é o desafio. Bom, galera, a gente tem nas nossas skins cores que representam mais a gente. No meu caso, o marrom, o Dudu vermelho. Qual que é o seu Spock hoje? É, eu não tô com a minha skin que eu sempre uso, mas é laranja, família. Então, no caso do Spock laranja. Então, hoje, nós teremos que fazer construções só dessas cores. No meu caso, o marrom, o Dudu vermelho e o Spock laranja. Uhum. E, família, se você gosta, assim, de desafios nos vídeos, bora 15 mil likes nesse vídeo. Assim que bater, eu venho com outro desafio bacana pra vocês. Então, o tema é livre. Tema livre. Pode ir, eu vou ficar aqui do lado do Jazz. Hoje é o dia de eu ser humilhede, né? Ih, amava. Ah, que isso. Não. Então, bora aqui. Não é assim. Não faz assim. Não faz assim. Todo vídeo, a gente tem que cantar um pagodão. Pagodão, bão, só. Cara, tem vários pagodinhos, né? Deixa eu ver. Eu não tenho culpa de comer, cadinho, meu cantinho, me bota pra quebrar. Esses daí são mineiros, não são? São. Leva a minha vida. Não, é o que é. Esse é... Só pra contrariar. Só pra contrariar, pode crer. É, moleque. Nossa, faz tempo que eu não ouço. Saber o que eu tenho pra lidar. Beleza. Ah, tá. Tem sabor de queijo com ossinho. Meu benzinho, você vai gostar. Jess, eu acho que você tem que ter uma banda aí de pagode. É tão maneiro, vai. Não tem como duvidar. Hashtag Jess The Voice. Nossa, você quer ser pagodeiro. Hashtag Jess pagodeiro. Faz. Tá, parei. Não tem como duvidar. Ele não consegue, família. É muito mais forte que ele. Aí, como é que... Ó, esse aqui é o som da minha infância, velho. De verdade. Nossa, eu também ouvia muito. Meu pai adora, meu pai adora Samba, velho. Ó, moleque, essa música em particular, quando ela lançou, ela era um sucesso. Tipo, sai da minha, sai pra lá. Sem essa de não poder viver. Essa também é muito... Na época era... Sai da minha, sai pra lá. Isso. Não, 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 não. Deixa acontecer na tua vida. Os caras é pagodeirão mesmo, mano. Eu não quero ver. Ô, mas é muito bonito essa música. Fala sério, velho. Ó, vou falar a verdade pra vocês. A minha construção, ela tá ficando bonita, tá ficando simpática, né? Nossa, a minha construção tá... Tá naquele naipe, né? Aquele jeito, né? Só que só eu consigo fazer. Mano. Outra música que marcou a época, vamos lá. Nossa, mano. Nossa, tem razão. É o Cachorro dos Teclados. Cachorro dos Teclados. Acho que é Cara Metade ou Catinguelê, um dos dois. Acho que é... Não, Catinguelê, não. É, mano, eu tava escutando esses vídeos. É outra, hein? Não, é o Laírso dos Teclados. Ah, não, tem a versão dele mesmo, mas acho que nem o original dele, não. Família. Isso, mano. Isso, é muito antigo, mano. Isso é muito, é, muito antigo. É o 90, galera. Apesar de colher as batatas da terra... Galera, agora vocês imaginam o jazz de suspensório, calça riada na canela. Suspensório. Andando na roça e cantando. Isso, né? Aí, Cherry, essa tá cantando pra você. Essa é pra você. Sucesso! Sucesso! Furacão 2000. Da Furacão 2000 é... Vai, Popozuda. Vai, Popozuda. Vai, quebra, gira. Que... Acabei o meu já. Já? Que? Eu fiz coisa simplesinha. Eu só... Deixa eu ver aqui. O meu tá bem simples, Pock. O meu também, jazz. Eu só tô tentando inventar a moda aqui. Nossa, fazer um trem... Eu tô fazendo uma parada aqui, mas eu vou ter que explicar o que que é, tá? Não, não tá bom assim. Fala, jazz. Pode... Você explica? Não, não. Eu vou explicar no vídeo o que que é, entendeu? Tá, tá. Beleza. Que eles provavelmente não vão entender e... Embora faça sentido. Beleza, terminei. E aí, Dodô? Cara, tá... Tô indo. Tava tão triste, hein? Quando ela aparecer... Falta quanto, Dodô? Cara, eu acho que falta pouquinho. Deixa eu ver, ó. Falta só mais... Eu acho que falta pouquinho é o melhor, irmão. Eu acho que... Ou seja, falta muito. Com certeza. Ah, não. É suavão, ó. Eu já tô terminando aqui já, ó. Pronto, terminei o meu. De mim? Eu terminei. Eu fiz algo bem simples. Né? Eu vou tirar isso daqui pra não... Porque tá poluindo a minha construção. Aqui, ó. Olha a patinha, a mãozinha. Não, ele tá poluído, tá poluído. Tá poluído. Ó! Ó! Dodô! Falta quanto, Dodô? Ai, meu Deus. Calma, não me apressa. Tá, tá bom. Vai. Eu vou fazer só o seguinte. Eu vou... Ah, o que você vai fazer? Colocar aqui uma cara. Tá, ele tá construindo um boneco, Jess. Ih, o meu. O que será que eu tô construindo? Você construiu um boneco básico no mesmo de sempre, mas tá alta. Ah, eu fiz realmente boneco, mas ele não é o mesmo de sempre. Você fez tipo aquela estátua que você fez pra mim no época. Não. Errou. Droga. Errou. Errou. E aí, Dodô? Tá achando que eu sou previsível, pade? Mano, tô muito feio. Terminou? Pera aí. Eu vou colocar o último detalhezinho aqui. Pera. Mano, ficou engraçado porque as paredes são laranja e a minha cor é laranja também, mano. Nossa, tá tudo misturado, né? É, mano, tá tudo laranja, mano. Tá tudo laranja, meu santo Deus. Tudo laranja, rapaz. Nossa senhora, rapaz. Tá, agora eu coloco só umas partes aqui, né? Ih, tô coloquei errado. Eu acho que o Dodô tá muito é tenso, velho. Eu tô muito tenso, tem muitas pessoas boas aqui do meu lado, né? E se eu fizer... Pera aí. Mano, o meu com uma cubilhinha bonitinho. Jess, você tá muito apaixonado hoje, Jess. Não, é que eu gosto desses pagodes mesmo. Isso é forró, não é? Não, pagode. Isso é pagode. Ah, não entendo essas coisas não, viu? Você tava tão estranho quando ela apareceu, Jess? Você tava tão estranho quando ela apareceu, Jess? Sim. Tem que sofrer e ficar feliz depois. Jess tava na sofrência, brava. Tava na... Olha, eu acho que eu terminei, mas ele tá muito feio, hein? Então vai, Dodô. Aí não tem como arrumar, viu? Já tô aqui já, ó. Tô aqui, ó. Ó, fui pro girassol, fui pro girassol desse aqui. Vou lá pro girassol, vou lá pro girassol. No 3, nós viramos pra trás, tá bom? Aham. 1, 2, 3. Nossa. Jess. Cara, o meu tá... Por que... Ô, Dodô, por que você usou o preto? Um pote preto, Dodô? Não pode. Era pra dar o contraste. Ah, mas eu gostaria. Não pode. Olha só como eu tenho contraste no meu. Tá bom. Ó, vamos lá aqui tudo aqui, ó. Não, agora não tem como. Ó, vou mostrar um... O que é isso aqui? É um levo? Um castelo? É, são brinquedos. Ah, entendi. Um pandinho aqui, ó. E o que é esse rastro aqui? Hã? O que é esse rastro aqui? É sangue? Não, é porque... Eu queria, na verdade, fazer tipo uma casa mais de panda, mas não tinha porta, Jess. Mas ficou bonitinho. Eu não tinha porta. Nossa! Quem? Jess? Oi. Que que é isso? É um zumbi. É um zumbi. Aí o braço dele caiu. Isso aqui no chão é sangue coagulado. Ai! Nossa! Ô, Jess, por favor, né, Jess? Que pesado, mano! Uai, é zumbi. Isso existe de verdade. O bicho tá podre. É, mas daqui é preto? Não, é marrom. É, a gila é marrom. É marrom. Fala que é preto, mas pra mim isso aqui é marrom escuro. É marrom escuro, é marrom escuro. Então tá valendo. Olha só. E aí, Dodô? Olha isso aqui. Mano, sabe o que parece? É o tecido muscular do corpo humano, tá ligado? Botaram ela, a joaninha revirada. Então, galera, olha só. Não, eu entendo o Dodô. Difícil, mano. Difícil. Só vermelho. Se você quiser botar o Dodô, ele construiu um coração aqui, é só escrever Dorli aqui embaixo. É o amor. Viu? Você poderia ter construído um coração, né? É verdade, Dodô. Se você quiser botar no Mano Pó, é só escrever Spock aqui nos comentários. Eu e meu mundo dos brinquedos aqui. Fiz um bundle, um cubo lá, acho que um castelinho. E Jazz Ghost com seu tema de terror. O mundo macabro. Muito macabro. É só escrever Jazz Ghost aqui na construção. Aqui embaixo nos comentários. É que eu tô olhando pra isso, mano. Mano. Cara, eu não... Olha, eu não sei porquê, mas... Parece que ele tá com uma meia, né? Ele tá com uma meia. Ó. Calça rasgada. Calça aí que eu botei, só pra dar um volume. Calça rasgada. Então, família. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu gostei, família. Pois é, é muito importante. E também, vai lá no canal do Jazz. Dá um gostei no último vídeo dele. E vai lá no canal do Dodô. Dá um gostei no último vídeo dele. E se inscreve no canal dos dois. Né, Jazzão? Né, Gododô? Isso aí. Deixa o seu like pra todo mundo. Então é isso, família. Deixa o like e se inscreva. Muito obrigado. Fique com Deus. Beijo, beijo. Tchau. Tchau, família. Fã. Uh.